Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Mega Tubarão. Então aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Esse filme conta a história de uma empresa, né, que tá explorando as profundezas do oceano. E eles acabam descobrindo de uma forma terrível que uma espécie de tubarão que eles achavam que tava extinta tá vivíssima. Esse é um roteiro que não inova muito, né? Tem ali a equipe em perigo, tem um homem ali porradão que é chamado pra salvar o dia, né? E o romance é legalzinho, assim, tem alguma química. Mas assim, vamos combinar que o Staten não é, assim, o estereótipo do cara mais romântico do mundo, assim. O mais próximo disso é ele molhado, sem camisa, fazendo pose, assim. Mas a gente curte o cara porque ele sempre é uma presença carismática ali no filme. E as atuações estão bem legais, assim, nada muito extraordinário, assim. Alguns choros são até um pouquinho fakes, assim, meio de uns brutamontes, assim, meio chorando com a mão na testa e tal. Mas tá bem legal. É, todos fazem bem ali o papel no filme, né? Mas claro, a presença de destaque acaba sendo do Jason Staten. Olha, o filme tem imagens lindas do oceano, lindas do mar, assim. E também a parte da estação em si da empresa, que é bem moderna, também tá bem legal. É, os submarinos estão bem feitos, né? Eu achei legal o visual daqueles submarinos ali que tem no filme. E os efeitos especiais estão bons também, né? Os tubarões estão bem feitos ali. Então, trabalho bem feito nisso daí, também. E a trilha sonora é bem típica de filme de ação. Deixa o filme bem animado. Bom, pra quem curte filmes de tubarão com uma pegada de ação, assim, vai curtir esse filme. Mas também não vai ser um filme que vai ser memorável. Vai entrar pra história dos filmes de tubarão aqui, nem nada. Mas tem algumas cenas ali que deixaram a gente sem ar, né? Então, eu mesmo curti do início ao fim esse filme. Então, a nossa nota pro filme Mega Tubarão é 3. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like. Te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!